Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o seu like Que é muito importante, vamos bater a meta de 500 likes desse vídeo Porque vocês estão curtindo muito essa série Então pra mim trazer mais vídeos dessa série, mais vídeos mais longos Mais vídeos da hora dessa série aí Então todo mundo deixando seu like aí Se você deixou seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve Se você gosta de funk, comenta a hashtag funk aí, fechou? Se você for novo aqui no canal, se inscreve e ativa aí o sininho Pra vocês não perderem nenhum vídeo Aproveita e segue na minha redes sociais Estou aí na descrição que é muito importante E aí, Zera, fica aí com o vídeo de mais um vídeo aí na nossa série De MCs da escola Se você não viu o vídeo anterior dessa série Eu vou deixar aí na descrição e no comentário fixado Pra vocês poderem assistir, tá? Então confere aí que é nóis, fechou? É isso aí, Zera, fica aí com o vídeo e falow Caraca, Davi, hoje tá que tenso, hein? O pessoal parece que não veio, o Lan não veio A Miran não veio, a Miran não veio É, mano, tá A Miran não veio, você viu que ontem tava, né? Eles dois, um rolo aí e tal Cheguei aqui a vez, né? Eu também não ia vir não, sabe? Mas é isso, é bom estudar Isso aí, Davi, isso aí, ó Você acredita, né? Você acredita que um dia você... É, velho, acredito Eu vou ser um funkeiro, ó, top Igual eu, né? Porque você sabe, né? Hitmaker Ah, claro É, mas não, é porque tipo assim Você é melhor do que o Brinquedo, né? Porque o Brinquedo tem uns 50 anos Que ele não lança um clipe na vida dele Mas não fala isso não, mano Se ele tivesse aqui Sabe que o Brinquedo é que... É porque ele faltou de novo Ah, é porque hoje é sábado do leitivo Não, já é mesmo, né? Eu esqueci É porque hoje é sábado do leitivo, né? Por isso veio pouca gente Só o Bilado, hein? Que essa camisa Sem camisa Eu queria saber, talvez os estudiosos Estudiosos, porque... O Bilado tem que estar dormindo sentado Não entendi, mas beleza E aí, Bilado? Deixa o cara, mano Ô, o Bilado tá fazendo muito show, mano Ele tem que dormir mesmo Essas tetas de barriga Na boja dele que ele tem Mas beleza Ô, ele tá mais magro, né? Tá me recebendo? Olha que é Tá mais... Ô, vai tá mais magro Ele dá um olho aberto Ele dá um sorrisinho Sorriso com o gato Ó, amor A barriga dele não diminui, não Tá raspando a canela fina E barriga grande Ah, mano Mas ele tá fazendo mais magro Pô, eu acho que eu também vou muito na academia Como ele, mano Eu tô ficando... Eu tô ganhando minha barriguinha, tá ligado? É muito assim, menjinha, mano É, né? É uma catuabazinha Tá o pato Tá o pinho, né? Poxa, então Você acredita? Eu acredito E você? Você acredita? Ô, mas será que também... Nem o Kondzilla vai vir? Ô, se hoje não tiver o do Kondzilla Na moral Eu vou ficar bravo Aí já Porque, tipo Eu vou vir pra escola pra nada Sendo que eu tenho um monte de show Pra fazer hoje à noite E eu fiz show ontem também Aí vai ferrar a minha vida Bom dia, aluno Olha só Chegou Que milagre você por aqui Que bom É isso, ué Eu vi lhe trazer um mil de presente Aqui, ó Pra você aqui, ó De aniversário Eu vi que foi seu dia Foi seu aniversário esse dia Tava olhando o Twitter Valeu, mano Tá olhando Tá olhando o Twitter aí Mas você viu que é infável, né? Isso aqui? Ah, desculpa Deixa eu pegar de volta, então Por que tem um aluno pulando ali que nem um doido, hein? Sei lá Sei lá Essas desgraças me fantasiado Preciso ter carnaval Então, mano, Luiz Por que Porque hoje a sala tá tão vazia? Você é uma influência, sabia? Porque se não Ah, nenhum brinquedo Aprende a fechar a porta Igual você também Nossa, tem que fechar a porta da sala E por que a sala hoje tá tão vazia, hein? Me explica Porque hoje é sábado leitivo, eu acho Não sei por que vocês decidiram colocar aula hoje Mas beleza Suave Ah, porque Era pra ter aula até no domingo Se reclamar, a gente bota no domingo Hum, bota no domingo Ui, como ele tá Tá botando em geral Mano, por que eu insisto em botar essa cadeira, hein? Eu quero essa aqui Então, tem Ah Vamos lá Por que desgraças você faz uma cadeira no bolso? Isso é inflável também, né? Porque essa cadeira aqui é inflável A gente simplesmente bota, tira o pitoco e ela Tira o pitoco Você acredita que tem um pitoco aí? Vamos lá Vou fazer a chamada, viu? Vamos lá Deixa eu pegar esse papelzinho aqui Como é que Bom É muito nome aqui Pra minha cabecinha Vamos lá Ele sai de cima da mesa Que mó fluência, hein? É, pra melhor ler Vamos lá MC Fiote Tá ali, né? Já vou botar aqui presente, né? É a falta Cadê o MC Brinqueiro? Ah, faltou, né? Faltou Beleza Ah, MC Mirella Ah, faltou também Ah, deixa eu ver O MC Davi Tá ali Bill Allen Tá ali Dormindo de novo MC Esse nome é muito estranho, mano Ah, MC Kevin, né? Tá ali Solido É demais Olha esse sorriso Cogate aí Cogate é do meu lado Eu vou entrar saindo Olha que lindo Meu Deus Que gordinho sexo É, tá É, vai Eu esqueci o resto dos nomes do Spank MC Pedrinho Tá ali, né? Tá ali também Tá ali virado o discote Ei Olha pra cá Isso E, MC lá Cadê Cadê o buraco, ladrão? Não sabemos Mas beleza Faltou a galera Hoje Hoje É, mano Faltou a galera Hoje eu tenho uma coisa muito top pra dizer pra vocês Viu? O que? Foi anunciado ontem Quatro milhões Foi anunciado ontem que o Fank É o tema de música mais escutado no Brasil Isso já não é novidade Todo mundo já sabia disso Não Antigamente era o Fonrol Agora é o Fank Eu vou fazer um show de forró aqui nessa escola Não Não, não Que é que a escola Não, isso é legal, véi Todo mundo, tipo A gente começa lá assim, ó Pirururururu Beleza, vou chamar o Zé de Camar e o Luciano Zé de Camar e o Luciano bota não Vai ter que botar o Biladern pra tocar De Biladern Bota o Davi pra cantar Biladern, já falei mil vezes Não pode vir sem camisa pra escola Isso aqui é uma escola É uma favela Tá tranquilo Só sabem dizer isso, Biladern Favorável Tá Esquece Seria nem seu de reprova e tu não sabe porquê Tranquilo Esse Biladern tá sendo onda, hein Favorável Hoje eu trouxe uma parada top pra vocês O que? Isso aqui, ó Ô louco, tá pagando um bastão aí, filhote Isso aqui é um tridente Usado nos clipes de funk ultimamente Fiquei um novo, seu novo clipe aí O novo MC aí que tá fazendo sucesso Vai lançar a primeira música aí O que? Fazendo sucesso aí vai lançar a primeira música ainda, beleza Eu sou o cara que dá mais dinheiro pra você Não conduzir Terminou Sem se achar, viu? Pelo menos Ô professor Ô, você tá percebendo aí? Seu celular tá tocando O que? É mesmo, né? Pera aí Hello Hello Aprendeu a falar inglês com o MC LAM? Foi? E my name Virou Biladern Tranquilo Tranquilo Biladern Calma a boca Vai ser respeito pro professor E falando Quando você fala Não é favorável Desgraça Alô, você não sabe O que acabou de chegar A notícia aqui O que? Acaba De vazar Nude da Dani Russo O que? Acaba de Acaba de vazar Nude da Dani Russo Sério? Vocês acreditam? Sim Acredito? Eu não acredito não É sério? Será que é boato? Sim, sim Acabaram de lutar Me mostra aí Você tem foto? Você tem elas pra me ver? Eu tenho Tenho, tenho Tenho Mostra, mostra, mostra Caraca Mano Mano Fodado Pera aí Acha o teu telefone Onde foi que eu botei esse telefone aqui no bolso, hein? É Ó, mano Eu acho Deve dar um relinho, hein? Caraca É fone É Caraca Se for a Dani mesmo Ferrou Achei Ó Vem, vem, vem Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver É isso, é isso É ela, ela Aqui, aqui, aqui Ela, ela Pera a cabeça da frente, desgraça Ah, desculpa, desculpa, desculpa Deixa eu ver do outro lado Toma aqui, ó Toma aqui, toma aí É daí Eu botei, foi, como foi? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não é ela, não Isso aí, então, não tá Ah Tô lendo Tô lendo Tô lendo Tô lendo Bem que eu tava Bem que eu tava desconfiado A Dani não é disso, não É uma pessoa direita Você acha que ela vai fazer isso? Você acredita? Ah, eu sei que ela é direita Vocês dois já tiveram casa, não foi? Não, não É, então Fiote, assalta, como vai? Então, né? Então, né? Pedrinho, por que ele diz que tu tá balançando a cabeça, Pedrinho? Me explique, Pedrinho É a próxima música dele que tá tendo na coreografia Balança, balança, balança Biladem 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 Vem sem calça, vem sem camisa Tá tranquilo Biladem tá hilário, Biladem Amorável Alô Ops, namorável Poderia liberar a gente, né? Em pleno sábado letivo É, mano Hoje tá morgado Não vem a galera Tristeza Não, namorável Sua voz aparece Talvez com as MC da Viva Beleza É, mano É que Eu e Davi A gente tem um compromisso Pia É uma pia aqui Pra nós se lavar, tá ligado? Hum Infável também Meu Deus Tudo é infável na sua vida, hein? É, porque Hoje, assim, sabe? O mundo tá se desenvolvendo E tu é inflável Jogou no chão Puxou o pitouquinho, ó Encheu Pitouquinho Depois dessa eu vou até pra casa Falou aí pra vocês